Olá, tudo bem? Aqui é o Newton para mais um vídeo e nesse vídeozinho aqui eu vou mostrar para vocês um tópico no Reddit onde um jogador deu uma solução para as cromas míticas por 40 essências míticas e vou comentar da possibilidade disso chegar no League of Legends. Então por isso clica no curtir, se inscreve no canal e clica no sininho para não perder os próximos vídeos do canal e segue mesmo o canal do Notchling Games, me ajuda a pegar 40 mil inscritos para eu continuar trazendo esses conteúdos para vocês no YouTube. É o seguinte, esse jogador está frustrado com as cromas míticas por 40 essências míticas e trouxe diversas sugestões para melhorar tudo isso. A primeira coisa que ele está dizendo é que quando uma skin lendária ganhar uma croma mítica, a Riot deveria fazer um ícone da versão base por 250 RP. No caso a Jinx Star Guardian ganhou aquela croma mítica, então teria que ter esse ícone da versão base por 250 RP. Isso eu duvido que vai acontecer por um motivo muito simples, a Riot quer vender essa croma e para vender essa croma, eles estão querendo fazer a exclusividade do íconezinho. Do tipo assim, você só pega o ícone mostrando a Jinx desse jeito se você comprar a croma mítica por 40 essências míticas. Então eu duvido que a Riot faça um outro ícone mais bonito por 250 RP, bem mais barato para os jogadores pegarem isso. E isso eu duvido que a Riot vai fazer. Outra coisa é que ele queria que mudasse o ícone quando você compra a croma mítica. Então, os ícones de croma, eles geralmente tem uma bordinha do lado, então não tem como a Riot fazer isso. Para esse ícone da Jinx desse jeito chegar, teria que ter uma moldura da Jinx ou ele ser simplesmente vendido por 250 RP. Pois o ícone que dá croma, ele sempre vem uma bordinha do lado, então isso é uma outra coisa que a Riot nunca vai fazer. A gente não vai ter esse ícone e não vai ter esse ícone, independentemente do feedback dele, provavelmente, tá bom? Outra coisa é que ele queria que quando você estivesse usando a croma mítica da Jinx, a tela de carregamento ficasse diferente desse jeito. Isso é uma ideia que eu considero bem legal, só que eu também duvido que a Riot vai fazer isso. Pois o client do servidor oficial tem um bug crônico com tela de carregamento e moldura. Pode ver que toda vez que uma moldura nova chega no League of Legends, ela chega bugada e só fica funcionando um dia depois. Então, é muito improvável que você usar essa croma mítica, vai ativar uma tela de carregamento diferente, porque seria mais um trabalho para a Riot e mais uma coisa para bugar. Então, isso aqui eu acho que também não vai chegar no League of Legends, mas é uma ideia legal de qualquer forma. Outra coisa é que ele queria que quando você estivesse usando a croma mítica da Jinx, aparecesse uma menção aqui. Seria Star Guardian Jinx mítica, para mostrar que essa croma é especial e de 40 essências míticas. E essas seriam as ideias dele para melhorar as cromas míticas por 40 essências. Da minha parte, eu acho que todas são ideias bem legais, mas eu duvido que a Riot vai fazer qualquer uma dessas ideias, que vai ficar do mesmo jeito. De qualquer forma, é sempre legal ver o feedback da comunidade e pensar que eles estão frustrados com as cromas míticas, com razão. Mas eu acho que a frustração deveria ser mais focada no preço. Eu acho que 40 essências míticas é muito custo. Se fosse 20 ou até mesmo 10 essências míticas, seria um preço bacana. Agora, por 40 é realmente muito frustrante. E mesmo se a Riot fizesse todos esses ajustes aqui, eu ainda acho que continuaria não valendo as 40 essências. Deixe aqui um comentário para eu ficar sabendo se você acha que essa croma compensa e o que você acha dessas sugestões. E se você gostou do vídeo, clica no curtir, se inscreve no canal e clica no sininho para não perder os próximos vídeos do canal. Eu vou ficando por aqui e até a próxima. Valeu!